Agora na Rádio Palermo, vamos falar um pouco sobre as questões de saúde mental e emocional. Vou falar também de psicanálise com o psicanalista Marco Bernardino. Tudo bom, Marco? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para conversarmos e esclarecermos. Legal. Vamos começar do início, como toda gravação que a gente faz aqui na emissora, conhecendo um pouquinho mais do nosso entrevistado, do nosso participante aqui da nossa programação. Como é que o Marco chegou até o mundo da psicanálise, que te levou até a psicanálise, Marco? Bem, o meu percurso, eu creio que ele não seria diferente de muitas pessoas, mas ele também é algo curioso, porque eu sou arquiteto de formação e desde quando eu cursava a universidade, eu tinha muita amizade com o pessoal da psicologia, que é um outro campo, que não tem nada a ver com a psicanálise. E, sendo leigo, eu achava que a psicologia era isso. E ela é muito mais vasta, claro. Porém, conversando e lendo e buscando saber, eu fui percebendo que o que eu gostava, na verdade, era de lidar com as pessoas, de ouvir as pessoas. E eu via que, no caso, não era o caso de eu cursar a psicologia, mas eu cursar justamente esse, conhecer esse saber que é a psicanálise. Eu tive, ao longo da minha vida, muitas situações que eu conversava com pessoas. Eu era dirigente de um centro cardecista, então era muito normal as pessoas virem falar comigo, os jovens e mesmo adultos também. E eu via que, além da questão doutrinária, existia uma questão de acolhimento, que ela era neutra nesse aspecto. E eu sempre tive muito, na minha vida, situações em que as pessoas vinham conversar comigo, coisa e tal. E isso, paralelo, cursar a arquitetura e tudo. E aí passaram-se os anos, fui seguindo a minha vida. Em 2019, eu decidi me tornar voluntário do CVV, fiz todo aquele curso preparatório, atuei por um ano e dois meses como voluntário do CVV. O CVV, ainda que não tenha nada a ver com a psicanálise, mas ele já tem todo um trabalho de uma escuta, não é uma coisa que nós direcionamos às pessoas, que a gente aconselha, a gente ouve. E aí, em 2020, eu já estava procurando o curso de psicanálise online, mas nenhum deles ainda atendia os meus quesitos, até que eu descobri com um amigo nosso, da RNA, que ele lançou esse curso online, e aí eu decidi fazer. E encontrei realmente na psicanálise o que eu queria, que era eu poder efetuar uma atividade onde eu lidasse com essa questão da escuta, que eu lidasse com essa questão da escuta, e ajudar as pessoas a trazer à tona os conteúdos dela. E aí eu falei, puxa, é isso que eu queria, foi aí que eu comecei a entender mais, a conhecer Freud, eu li, de 176 obras dele, eu li 45, não li todas, e lendo também outros autores. Aí, cada vez mais, eu fui percebendo que era isso mesmo que eu procurava, que era ter esse saber, que eu entendo a psicanálise como um saber, não como uma ciência, mas um saber que visa, através das ferramentas e das referências que nós temos desde Freud até Lacan, passam por vários aí, entre um e outro. Jung, muitos que falam que a psicologia analítica, mas para mim, está muito dentro da psicanálise, psicanálise, Melanie Klein, François Doutot, Winnicott, Pion, enfim, chega em todos esses aí, então, esses saberes, e esses autores, e esses psicanalistas, por fim, eles nos dão um ferramental para nós entendermos na escuta de uma pessoa em análise, as questões que elas, muitas vezes, em algumas palavras, trazem de consciente, e por fim, a gente vai fazendo uma caminhada juntos. E eu encontrei realmente aquilo que eu queria, quer dizer, além da minha atividade como arquiteto, eu dedico dois dias da semana também à atividade psicanalítica, e assim, eu cheguei justamente, em resumo, depois de toda essa volta, eu cheguei à psicanálise já com aquela coisa de gostar de lidar com gente. No meu trabalho de arquiteto também, o que eu sinto de muito forte é o lidar com pessoas, de ouvir pessoas. E ouvir pessoas é um desafio. Então, ao mesmo tempo que a psicanálise também me trouxe muitas questões para eu trabalhar em mim, ela me trouxe também muitos aprendizados, e o principal, eu entendo, de saber escutar as pessoas. É verdade. Falando do ponto de vista que você falou da questão da religião, a questão de ouvir pessoas, o homem sempre tentou encontrar respostas fora, talvez por isso que ele inventou várias filosofias, várias religiões, ou até mesmo o ateísmo, uma forma de tentar explicar o mundo. E a partir de Freud, a gente vê que é o inverso, a coisa vai para dentro. Como é que você olha esse mecanismo? Porque eu percebo que, quando algumas pessoas entram em contato com a psicanálise, elas fazem pouco caso do conhecimento que até então tinham, somente quando se refere ao ponto de vista religioso. E dentro do conceito da psicanálise, como entender esse processo? Você estava olhando só para o externo e, de repente, passa a olhar também para o interno. Freud, em uma de suas obras, ele trouxe um termo, eu vou aqui falar em alemão apenas para contextualizar o que ele chama Rieflosigkeit, que significa desamparo. Então, ele defendia que todo ser humano traz uma sensação de desamparo. E essa sensação de desamparo, já falando do entendimento que eu trago das leituras, foi ela que levou o ser humano a buscar... O que ele não podia entender, ele buscava até negociar com as forças acima do ser humano e que aí ele foi divinizando. Por isso que nós temos as religiões primitivas, por assim dizer, politeístas. Porque para cada fenômeno da natureza que ele não compreendia, ele entendia que era um deus, uma deusa. Então, como psicanalista, eu vejo e compreendo que nós, na nossa essência, temos esse sentimento e que nós buscamos nos sentir amparados. E esse amparado, muitas vezes, você vai ver que, ao longo dos milênios, os seres foram criando suas divindades, seus cucos. e isso dá ao ser humano uma sensação de estar conectado com essas forças e até mesmo protegido, ao menos na sua essência, no seu sentimento, adquirido por essa questão. Então, o ser humano sempre está buscando um modo de se sentir inserido nesse todo e protegido e amparado. Então, a religião vem como tanto um processo de estar conectado com uma força maior, como quer que creiam ou não creiam, e também, uma vez conectados com essa força maior, buscar um caminho de melhoramento constante. Eu costumo dizer que as religiões são portas de uma casa redonda que levam para o mesmo centro. Isso é um pensamento meu. Mas, falando da psicanálise, a psicanálise, eu não vou dizer que necessariamente, quando se estuda a psicanálise, você renuncia à sua fé. Eu tenho o pensamento que uma coisa é a fé, é a escolha que você faz com o caminho religioso, se você quiser ter. Está tudo certo. A psicanálise, no fim, ela é um mergulho dentro de si. E esse mergulho dentro de si, o psicanalista, ele vai ser o que o Lacan fala de um ego auxiliar. Então, aquela pessoa que ouve, que a pessoa, em análise, faz suas transferências. E o psicanalista, na escuta, que o Freud vem falar de atenção flutuante, ele pinça algumas questões que, muitas vezes, ele vai perguntar ou pedir para a pessoa descolher a respeito, e a pessoa vai se ouvindo. Então, pode-se dizer, então, que nesse contexto religioso, a pessoa, ela escolhe um caminho para um crescimento espiritual, para uma busca espiritual. e que não impede que ela, na psicanálise, prossiga com essa fé. Aí, a natureza de cada um, são os conteúdos de cada um que poderão gerar esse link ou poderão romper esse link também. Ou então, de repente, poderá filtrar até onde que a religião tem um sentido e a partir de que momento e que não. Interessante esse pensamento. você acredita que hoje há vários cursos, várias escolas, a gente vê nas redes sociais várias pessoas dizendo que fizeram psicanálise, você acredita que esse boom que a psicanálise deu nos últimos anos é em virtude desse momento que a gente vive e vivemos um momento muito drástico da pandemia e aí a saúde mental foi afetada ou realmente é um fluxo natural que as pessoas estão aí querendo mais conhecimento e se conhecer mais? Eu vejo como as duas coisas, porque à medida que a sociedade evolui, a humanidade evolui, o ser humano tende a olhar muito para dentro de si. E nós estamos numa era onde a tecnologia ao mesmo tempo que ela tem as suas benesses, ela também tem o seu lado menos positivo. Então, nós entramos numa era também de muita superficialidade. As conexões que as pessoas estão fazendo é muito com o tecnológico, mas é muito pouco com o interno. Então, eu creio que toda essa situação, somado à pandemia, que muitas pessoas foram aí levadas a um convívio confinado, se não solitário, mas convivendo com aquela pessoa 24 horas quando isso não acontecia, foi gerando muitas situações tanto de ordem mental, quando se trata da saúde mental, mas também de conteúdos que as pessoas trazem em si, mas que por diversas circunstâncias não estavam sendo tão notados. como passou a ser quando a pessoa ficou num espaço, seja sozinha ou com o outro ou com outros. Então, a psicanálise começou a ser mais percebida e, para muita gente, entendida como um caminho de, como é que eu posso dizer, para que a pessoa possa trabalhar seus conteúdos, para que a pessoa possa se fortalecer, para que ela possa, até mesmo como eu e tantos outros, ocupar-se dessa atividade de ouvir as outras pessoas e trazer os conteúdos. Então, em resumo, tanto por questões do tempo que a gente vive como dessa pandemia, as pessoas acabaram procurando mais e, então, passou a ter esse boom, esse aumento da procura, do saber da psicanálise, tanto como uma pessoa que vai ser analisada como um analista. Quando você estava lá fazendo o curso, quando é que foi ali o momento que você viu que caminhar pela psicanálise como um profissional, ajudando outras pessoas, atendendo, quando é que foi esse despertar, ou desde o início que você entrou, você já tinha em mente trabalhar sendo um facilitador? Desde o início, Cláudio, porque, como eu já tive a experiência do CVV, repito, CVV não é psicanálise, o que elas têm em comum é escuta, porém, naquele momento eu percebi que, assim, naquele momento é o que eu queria mesmo, é o que eu sentia que eu poderia desenvolver, né? Tudo bem que tem questões aí comerciais, o valor, tudo, mas, acima de tudo, é por uma questão de eu me sentir útil, né? Em escutando as pessoas e dentro do que me é possível junto com elas trabalhar as questões delas, né? De cada pessoa. Eu também tenho minha analista, né? Então, trabalhar isso no sentido, é o tratamento pela narrativa da pessoa, né? Pela escuta. Freud, no início, trabalhava com hipnose, até que ele viu que a fala da pessoa por livre associação, ou seja, falar aquilo que vem à mente, trazia muitos conteúdos, muitos elementos do seu inconsciente. Então, foi nesse momento que eu percebi essa mecânica. Claro que, no curso da psicanálise, quando eu comecei a entender melhor o trabalho de Freud, embora eu não seja um freudiano, mas eu percebi naquele momento e falei, é isso. É isso que eu quero trabalhar. Ah, legal. Você que está chegando agora na Rádio Palermo, estou conversando com o psicanalista Marco Bernardino, que está contando um pouco da trajetória dele e também dos benefícios que a psicanálise traz, principalmente nos dias atuais. Sempre eu vi, Marco, algumas pessoas se referindo a conceitos da psicanálise e dizendo que o inconsciente é o que nos governa na maior parte do tempo. Isso é uma realidade, é um mito, não é bem assim? Olha, Freud, quando elaborou os primeiros conceitos de psicanálise, uma das coisas que ele afirmou é que nós não somos senhores de nossa morada, né? Eu diria que sim, o inconsciente, pelo menos, ele tem uma grande parcela dessa governança nossa, através dos atos falhos, através de diversas situações em que a gente não intencionalmente fala ou age, que demonstra que nós temos alguma questão com determinada coisa ou pessoa, né? Eu não diria que o inconsciente governa totalmente, mas grande parte das questões nossas, sem dúvida, elas vêm lá do fundo mesmo, né? Porque o Freud, ele trouxe duas tópicas, e a primeira dela é o conceito de inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, se você imaginar essa estrutura como um iceberg, o inconsciente é toda aquela parte que está debaixo da água, né? Então, o que está no nosso profundo aqui é o que nos governa, sim. Eu não vou dizer 100%, mas em grande parte, sim. Não é um mito, não. É possível a psicanálise atender crianças, adolescentes? Como tem isso? Sim, sim, a psicanálise, ela, hoje em dia, ela atende pessoas de todas as idades. Na época de Freud, chegava-se a se dizer que a psicanálise não serviria para pessoas idosas, né? Mas, ao longo do tempo, isso foi tendo todo um repensar. Então, hoje em dia, se atende, sim. Crianças, né? Tanto que Melanie Klein foi a grande formadora de um modo de trabalho com crianças, né? François Doutot também. aí nós passamos por Willi, com Antibion, né? Mas, sim, em resumo, a psicanálise é para todas as faixas e talhas. Contanto que, claro que menores de idade, o psicanalista, ele vai ter sempre uma tratativa com o pai ou os responsáveis da criança ou do jovem, né? Por uma questão de cuidado, mas, em resumo, atende a todas as faixas e talhas, contanto que, né? a pessoa tenha a condição de interagir. Eu sei se é uma percepção minha, mas, no Freud, eu não vi nada disso, talvez até pela origem dele, mas, em alguns autores, eu percebo uma... Somente no Jung eu vi isso, talvez também pela trajetória dele, uma associação muito próxima de algumas ideias que existiam no século... final do século XIX, século XX, como o nazismo, por exemplo, como uma coisa de superioridade de raça, por mais que estava ali camuflado, mas dá para perceber isso. Tanto que, em algumas aulas que eu participei, tinha até alguns debates ali muito acalorados, que as pessoas não aceitavam muito bem algumas ideias do Jung em virtude disso. O ramo da psicanálise alemão, você percebe também alguma compatibilidade com essas ideias ou foi só uma personalidade e o restante abominava isso? Não, eu não... Particularmente, eu não percebi. Porque, quando você fala da psicanálise alemã, na verdade, são os primórdios da coisa, né? Freud era austríaco, o Jung era suíço, né? Então, estava todo naquela região. Eu não percebo que, em algum momento, a psicanálise tem uma pendência em sua origem para quaisquer... Você entendeu a sua pergunta, né? que penda para qualquer questão, assim, de supremacia racial. Até porque Freud mesmo, quando ele escreveu Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou Análise do Eu, conforme a tradução, ele traz coisas que até nos fazem entender a postura de grandes líderes, como Hitler, Hitler, que convenceu uma massa toda numa ideia totalmente antissemita, então, eu, pessoalmente, não atentei, pelo menos, para nenhuma vertente que pudesse ter uma postura mais extrema, digamos assim. Entendi. atualmente, quais que seriam os grandes nomes no Brasil dentro da psicanálise? Olha, rapaz, se eu te falar que eu esqueci o nome do psicanalista que eu estava lendo há pouco tempo, você vai dar risada. Mas nós temos muitos grandes nomes aí hoje, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho ouvido muito é a Tariana Rocha, que ela tem um canal no YouTube, que ela trabalha particularmente muito com a questão do narcisismo. E nós temos grandes nomes aí, mas eu tenho prestado muito atenção na Tariana Rocha por causa que ela trabalha uma coisa que se percebe hoje em dia, que muitas pessoas têm verdadeiros dramas quando convivem com pessoas com transtorno narcísico. Então, hoje, com a rede social, nós vemos que temos grandes, grandes nomes aí. Uma pessoa que eu gosto muito é a Maria Homem também. Ela é psicóloga, mas também trabalha nessa linha psicanalítica. Enfim, você vai ter vários nomes aí, mas eu particularmente gosto dessas duas pessoas quando eu quero ouvir sobre psicanálise. Existe uma incompatibilidade entre psicologia e psicanálise ou é possível trabalhar junto? Não, é possível sim, tanto que tem muitos psicólogos que são psicanalistas, Maria Homem é um caso. O psicólogo, quando ele decide atuar na psicanálise, é necessário que ele estude de psicanálise. É necessário que ele se aprofunde em Freud, em todos esses grandes nomes para que esse saber possa agregar na atuação deste profissional. Até porque a psicanálise, a grande característica da psicanálise é o quê? É a escuta, o não-direcionamento. A pessoa que vem fazer a análise, eu não vou chegar para falar, olha, então, você faz assim ou pensa assim. Não, o psicanalista, ele não vai direcionar. O psicólogo, eu não posso falar, mas eu creio que ele vai ter um ferramental e uma abordagem diferente do psicanalista. Portanto, o psicólogo, ele pode tranquilamente atuar como psicanalista, contanto que ele faça um curso, porque a psicanálise é um curso livre, e isso sempre foi um grande debate, mas a Freud mesmo já tinha sempre essa ideia de que nunca fosse uma coisa que ficasse na mão de médicos ou de determinada linha de atuantes, embora qualquer um possa ser, então, depreende-se que nunca se quer também que a psicanálise se torne um curso acadêmico. Então, ou seja, psicologia e psicanálise podem trabalhar juntas, contanto que se estude a psicanálise, se entenda a psicanálise e se exerça ela numa pureza, digamos assim, doutrinária, vamos colocar desse jeito. Eu, particularmente, sou contrário a que se misture psicanálise com outras formas terapêuticas. Eu nem vou dizer que psicanálise eu não considero terapia, eu considero, sim, um processo de análise, de tratamento pela narrativa, mas a psicologia e a psicanálise, sim, o psicólogo pode ser o psicanalista. Não são áreas muitas irmãs, mas são áreas que podem se interseccionar de uma forma tranquila. Já ouvi comentários sobre Freud que ele não se permitia fazer análise com outras pessoas. Essa informação é real dentro da história dele? Por que ele se for real? por que ele agia dessa forma? Eu vejo mais porque, na verdade, ele não tinha quem pudesse analisá-lo. Sendo o formulador de um saber como ele foi, eu desconheço que ele tenha se recusado a isso. Não é impossível. Não é impossível, mas eu creio mais que ele não o fez, talvez por ele não ter eu não sei dizer se são condições ou tempo, enfim, ele como formulador de todo esse saber, eu creio que ele acabou mesmo sendo mais um divulgador e mesmo até um professor, já que ele teve Jung como seu grande discípulo, Ferenczi também, teve muita proximidade com Freud. Pode ser que, de repente, ele tenha sido refratário, não acho difícil, porque Freud era uma pessoa, produto daquela época dele, com visões, com conceitos, até mesmo preconceitos, e o próprio temperamento dele, de repente, pode ser que ele não tenha desejado isso, mas é uma coisa que eu não sei responder de maneira acertiva, se foi porque não quis ou porque ele não teve alguma condição. psicanálise, vamos dizer assim, brasileira, teve, fez algumas adaptações, algumas alterações que não tinham, por exemplo, na época de Freud, ou existe uma linha, vamos dizer assim, pura, da psicanálise, que tem que ser seguida em qualquer lugar do planeta. Olha, eu não vejo nenhuma linha específica de psicanálise que possa te falar brasileira, eu penso que a psicanálise em cada lugar do mundo, ela vai ser sempre baseada nos conceitos fundamentais da psicanálise, e cada um vai seguir uma linha, aí é uma coisa de cada um que se vai ser freudiano, junguiano, winnicottiano, kleiniano, é claro que cada pessoa vai dar o seu molde à maneira de atuar, por mais que você tenha algumas regras básicas, eu vejo que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com a psicanálise, de trabalhar, de atuar como psicanalista, mas eu desconheço que haja uma linha brasileira, eu creio que cada região é baseado na maneira que as pessoas são, a atuação vai ter uma forma, mas observando sempre os princípios básicos da psicanálise dentro da linha que cada pessoa quiser seguir, que ela tem que optar. Beleza. Para a gente encerrar, Marco, deixa aí os seus contatos para os nossos ouvintes quiserem conhecer mais sobre psicanálise. Para me contatar é sempre pelo WhatsApp, que é o 11 984 600 400. Eu sempre estarei à disposição por esse canal. esse canal. Eu tenho também no Instagram um perfil que chama A-Florai, é A-A-H e o Florai, ou I, no fim. As pessoas também podem me contatar por esse perfil do Instagram, mas muito mais fácil mesmo pelo ATZ, é o 11 984 600 4 00. Pode ser o WhatsApp, pode me telefonar também, e eu dou todas as informações que a pessoa desejar para, caso ela queira iniciar uma caminhada, né, dentro da psicanálise. Isso aí, bacana, o bate-papo aqui. Para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem que eu deixo é que, quanto mais nós tivermos a coragem de mergulhar no nosso interior, e isso, dentre muitas formas, se dá através da fala, né, a pessoa se descobre muito, a pessoa se descobre muito, ela vai se revolver internamente, e esse revolver internamente não é um caminho fácil, não é um caminho que toda vez que você faz um processo de análise, você sai tranquilo, às vezes você sai mexido, você sai com vários sentimentos, mas é uma grande oportunidade de você descobrir em si aquilo que está te incomodando, aquilo que está te fazendo mal, e que poderá, né, que poderá te trazer uma leveza, um esclarecimento, e um fortalecer da sua estrutura como pessoa. A psicanálise, ela não dá nada, ela não promete nada a não ser a atenção, né, e a escuta para que quem quiser passar por análise, em se escutando, em se entendendo, possa ter aí melhoras nas questões aí diversas que todos nós, como seres humanos, trazemos, seja por traumas, seja por, enfim, diversas questões que ficam gravadas dentro da gente, por diversas razões, e essas razões é que o psicanalista pode auxiliar a cada um a descobrir e responder para si muitas coisas. Cada pessoa com sua estrutura, com sua natureza e o seu tempo, sempre importante dizer isso. Legal, agradecer sua participação aqui, e essa entrevista está rodando aí na nossa programação, você que chegou agora aqui na nossa emissora, a gente vai estar divulgando isso aí nas nossas redes sociais. Um abraço, Marco, tudo de bom. Um abraço, Cláudio, muito obrigado, um abraço para todos que estão ouvindo a Rádio Palermo, e é isso aí, um grande abraço, tudo de bom, muita saúde. gente.